Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar a primeira dezena, bola rosa, 36. Rosa, 36. Bola verde, número 13. Verde, 13. Você leva prêmio a partir de 3 acertos na dupla cena. Bola branca, 50. Branca, número 50. Ainda faltam 3 números. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Acertando de 3 a 6 números, você ganha prêmio, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela, 02. Amarela, 02. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola marrom, 34. Marrom, número 34. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. Confira comigo, 36, 13, 50, 01, 02 e 34. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares. Agora a Andréia, nossa colega da caixa, também a Patrícia, nossa garota da sorte, por favor. Vão realizar o reabastecimento do suporte em cima do globo número 3, para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Hoje o concurso 2688. 2688 é o número do concurso da dupla cena. Modalidade das loterias caixa, que conta com sorteios às segundas, às quartas e sextas, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Aí na sequência ainda teremos lotomania e lotofácil. Fique atento, fique atento à nossa transmissão. Aí no detalhe, as bolas sendo recolocadas no suporte em cima do globo número 3. Obrigado Andréia, obrigado Patrícia. O globo já foi ligado, tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos então ao segundo sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 50 bolas, numeradas de 0 a 50. Calma, você ainda tem chances. A primeira dezena está na tela, bola verde, 13. Verde número 13. Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Bola laranja, 49. Laranja número 49. E aí está marcando, mais um número chegando. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola amarela, 02. Amarela, 02. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. E pode ser agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola cinza, 08. Cinza, 08. As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio foram 13, 49, 01, 02, 21 e 08. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar logo após a apuração, loterias.caixa.gov.br. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto